Para você que gosta de esportes e se liga na TV Aramaçã, seja muito bem-vindo para um grande jogo. Falamos do ginásio Álvaro Nozé para a grande decisão do futsal, categoria principal em 2014. O jogo reúne a equipe do Depósito Centrevili, que joga de camisa vermelha e de laranja, joga a equipe do Natural Jardim. Um grande jogo que você confere a partir de agora na íntegra. Mais uma transmissão especial da TV Aramaçã para você. O chute para o gol já para testar o goleirão Atila, a bola vai para fora. O Depósito Centrevili vem a campo com Atila, 1, Guto, 4, 8, Danilo, 9, Alemão e Eric, número 12. Essa equipe do Depósito Centrevili, que já chega no ataque, na primeira chance afasta a zaga. O Natural Jardim vem de Marcão, 1, 7, Julho, 9, Vila Nova, 12, Marcos e 8, Lago. Então essas são as equipes. A arbitragem fica por conta dos competentíssimos Everson Cunha e Leandro Ribas. O jogo colide ali, tem o duelo entre os artilheiros da competição. Uma briga pela artilharia, o alemão está na frente, 3 gols à frente, tem 77 gols. 77 gols, é isso mesmo, é gol demais. E o Vila Nova, 74, os dois estão fazendo uma temporada sensacional. Vamos para um jogo muito bacana, dois tempos de 20 minutos. Como você já está acostumado, você que é fã do futsal profissional, a partida promete. Nesse futsal que está revigorado no Aramaçã, através do trabalho do Guto e do Davi na organização. Futsal do Aramaçã, já com um trabalho muito bacana nesse ano de 2014. A promessa é, ano a ano, evoluir cada vez mais. Futsal do Aramaçã, que sempre foi muito forte, voltando a ser muito forte. Muito bacana, já com uma final de arrepiar. Vamos curtir esse Centrevile e Natural Jardim. Centrevile, que é um depósito muito importante aqui da nossa região, Natural Jardim. Um excelente restaurante de comida natural. Então, os patrocinadores, o pessoal que apoia as equipes, sempre fica aquele abraço. Aquele agradecimento aqui do Aramaçã, da TV Aramaçã, para quem acredita aqui no futsal do Clube Atlético Aramaçã. Olha a chance do chute para o gol e a bola vai para fora. Na disputa de terceiro lugar, tivemos Loja do Real contra a Cimi Colégio Imigrantes. Você pode curtir esse jogo na íntegra. Foi muito bacana também. Aí o goleiro é um Atila. Sai jogando com o Guto. Vem na velocidade o Alemão e a defesa do Marcão. Esse vai ser um grande duelo do artilheiro alemão contra esse excepcional goleiro, que é o Marcão. Olha o toque mais atrás. Alemão faz o toque com o Guto. Recebe de volta o Alemão. Na marcação, o Marcos. O toque mais atrás fica com o Eric. Guto. Guto é a referência do time. Sempre a bola passa por ele. Danilo. Eric. Para o Guto. Está aí jogando de fixo o Guto. Aí o Alemão coloca mal a bola no meio. Vem o Júlio. A bola passa pelo Atila e vai para fora. Dá uma desviadinha. O Atila é escanteio. O Alemão deu uma atrasada ruim de bola ali e o Júlio quase se aproveita. Esse é o Júlio, que vai para a cobrança do escanteio. Mais atrás. Olha o toque com o Delay. Delay que já entrou no comecinho do jogo. Começou no banco. Aí se atrapalha o Guto. Danilo. Não saiu a bola. O Everson Cunha estava em cima do lance. Então segue o jogo. Vem o toque do Danilo. Chega a zaga e corta. Danilo. Se recupera na jogada. Atila. Para evitar o escanteio. Despacha a bola para o ataque. Ao meu lado para comentar esse jogaço. Essa decisão que vale título. Eduardo Bianchi. Tudo bem, Bianchi? A espera é de um jogão, hein? Olá, Miguel. Olá, amigos da TV Aramaçã. Sem dúvida alguma, né? Promessa de um jogaço. Além da disputa do título. Tem a disputa individual do Alemão com o Villanova. Ambos artilheiros. O Alemão com 77 gols. Olha a enfiada de bola. A chance do primeiro. O toque vai por cima. Bela jogada. Finalização. Foi boa. Ali do Eric. Mas foi um pouquinho por cima do gol. Diga lá, Bianchi. Então, só para completar. Além do Alemão, né? Que tem 77 gols. Tem o Villanova. Camisa número 9. Que atua no Natural Jardim. Com 74. É gol a beça, Miguel Fortunato. Então, a promessa de muitos gols hoje. Não tem favorito. Destaque, além do Alemão, desse time do depósito sem trevilha. É o Guto, né? Que todo mundo conhece. Camisa número 4. E o Danilo. Que é o camisa número 8. Tem o apelido de The Flash. Sempre teve esse apelido aqui no clube. Porque corre demais o camisa 8 do depósito sem trevilha. E do outro lado, além do Villanova, tem o Marcão. Que é um excelente goleiro. Para mim, o melhor da competição. E o irmão do Villanova. Esse que está indo para a cobrança da falta. O Marcos. Camisa 12. Esse que vem para o chute. Tentou botar a cabeça na bola. O Júlio não conseguiu desviar. É. Aí está jogando o Atila. Danilo. Aí o Danilo. Camisa número 8. O The Flash. Vamos ver, né? Na prática, porque The Flash. Olha lá. Na velocidade. Ganhou o Danilo. Para cima do Júlio. Toque para o meio. Chega ali para cortar o Marcos. E aí ganha o tiro de meta. O Marcos com o seu chagal. Goleirão Marcão. Já está jogando o Marcão. Ele que já fez uma bela defesa no começo do jogo. Olha o chute para o gol do Marcos. Atila faz a defesa. O jogo já começa em alta velocidade. Danilo. Faz o toque com o alemão. Está aí o artilheiro. Vem o alemão. A bola sobra com o Marcos. E o Atila segura. E o alemão que joga também no campo. Aqui no Aramaçã. Joga no Sem Chance. No torneio de verão. E aqui no interno joga no Nova União. Inclusive a minha equipe. Ele tem essa característica no campo de pegar, dominar, cortar e chutar. Então no salão é a cara dele. Não à toa que ele é o artilheiro. Porque bate muito bem. Principalmente com o pé direito. Mas também se pintar na perna esquerda ele arrisca. Ele não tem vergonha de chutar. Muita gente no Aramaçã tem vergonha de bater para o gol. O alemão não tem. E o Marcos vai ter vergonha de bater para o gol? Não. Não teve. Só que a bola bateu no alemão. E a bola fica com a equipe do Natural Jardim. Que tem o lateral para cobrar. Esse é o delay. Faz a cobrança com o Júlio. Belogigo do Júlio. Eric fecha a porta. Não deixa que ele finalize. Não deixa a finalização. Vai bem o Eric. Aí o alemão. O time do Depósito se entrevire. Desce para o ataque. Danilo. Faz o toque no meio. Eric deixa mais atrás. Guto trabalha com o alemão. Está aí o alemão. Faz o corte. Como disse o Bianchi. Marcos fecha a porta. Ele insiste. Procura o espaço. Agora volta mais atrás. Aí domina o Guto. Pode mandar a bomba. Prefere o passe. Danilo recebe de volta o Guto. Que jogada. Uma belíssima jogada. Vai para fora. O chute do Guto. Que papel de pivô agora fez o Danilo. E curioso. Ele não tem corpo para jogar assim. Mas fez direitinho. E conseguiu ajeitar para o Guto. O chute saiu por cima. Bela jogada. Melhor do jogo até aqui. Danilo. Belo drible para o lado direito. Alemão. Encarna a marcação do Júlio. Já corre para receber. Eric que cortou. Vai soltar. Bum. Ela vai para fora. Quando você tem um goleiro como o Marcos pela frente. Você procura tirar muito dele. Não é Bianca? Acho que por isso que esse chute foi um pouco para fora. Um pouco longe do gol. Tem que caprichar mais. Tem que caprichar na finalização. E é isso que está tentando o depósito sem trevilha. Até aqui sem sucesso. Agora vem o time do Natural Jardim. É a vez da equipe de laranja. Já vai trabalhando com calma. Vila Nova. Aparece pela primeira vez no jogo. Fala o nome do Vila Nova. O vice artilheiro da competição. A gente toma pipa. Aí você vê a dificuldade para a bola ser recolocada ali pelo goleiro Renato da equipe do Loja do Real. Só que para jogar no gol não tem a menor dificuldade. Aí o goleirão Átila. Eu digo isso porque o Renato fez uma partida espetacular na disputa de terceiro lugar. Você confere na íntegra youtube.com.br tv. Aí o toque do Guto com o alemão. E vai bem ali o Marcos que vem fazendo uma boa partida defensivamente. Olha o toque mais atrás. Guto desce o depósito sem trevilha. Guto. Eric domina. Alemão. Para cima da marcação. O alemão e o Marcos faz a defesa. 0x0 por enquanto de um grande jogo. O Marcos arrisca o chute direto. O Átila fica com ela. Já manda a bola na frente. Marcos recupera bem a bomba e ela passa pertinho. Se lamenta o Marcos. Que chance teve o camisa 12. É falha total do Átila. Não pode tentar sair jogando no meio com essa bola ainda. Ainda mais quando você tem jogadores rápidos como tem o time do Natural Jardim. E principalmente o mais rápido deles é o Marcos. Camisa 12. Então vacilou. O Átila tem que ficar ligado. O alemão chamou a atenção do Átila sobre isso. Guto. Danilo. Vila Nova chega e faz o desarme. Está aí o Marcos. Marcos que é irmão do Vila Nova. Tem até o apelido de Vilinha no futebol de campo. Por ser irmão do Vila Nova. Este é o irmão do Marcos. Leandro Vila Nova. Marcão. Marcos. Olha o chute para o gol. Bola bate no alemão. Você falou sobre o apelido que é Vilinha no campeonato interno aqui no futebol. Imagina se ele fosse alto. Seria vilão? Vilão não dá para chamar alguém de vilão. Vilão não pega bem. Aí talvez se ele fosse mais alto, mais velho. Aí o Vilinha seria o Vila Nova. Poderia ter o papel invertido aí nessa história. É que na verdade o Vila Nova é sócio do Aramaçã mais tempo. Então ele já pegou esse sobrenome. É o sobrenome dele, mas ele já pegou esse nome aqui no Aramaçã. E depois, é o primeiro ano de sócio do irmão dele, do Marcos. E aí carinhosamente lá no Nova União a gente apelidou de Vilinha. Não gosta muito, é verdade. Mas ele não liga não. Então já que o Vilinha não gosta, vamos seguir o jogo. Marcos. O goleirão é o Marcão, né? Marcos é o camisa 12 e o Marcão é o goleirão. E o Atila acabou soltando essa bola em escanteio. Veio o time do Natural Jardim. Já está amadurecendo o primeiro gol do jogo. E as duas equipes buscando o tempo todo. Jogo em alta intensidade, alto nível técnico. E o chute do Marcos vai para fora. Seu Marcos é um que está merecendo o gol, né? Arrisca bastante. Atila sai jogando com o Danilo. É a vez do depósito. O Centro Eville saiu errado o Danilo. Gol do Natural Jardim. Vila Nova abre o placar. E olha já a chance do empate. O chute vai para fora. Saiu errado ali o Danilo. O vice-arterego do campeonato fica só a dois agora no alemão, hein? Vila Nova mostrou o seu oportunismo. Fatal, fatal Vila Nova no erro ali da saída de bola do Depósito Centro Eville. O Vila Nova pegou e arriscou de pé direito abrindo o placar. É difícil falar merecidamente. Olha aí, ó. Mais uma bola agora na trave do Vila Nova no toque de cabeça. Difícil falar que estava merecendo o Natural Jardim porque teve várias oportunidades também o Depósito Centro Eville. A verdade é que o jogo é muito bom. Sobre o Natural Jardim, no comecinho do jogo machucou o lago, né? Saiu machucado. É um problema que vem acontecendo com esse time do Natural Jardim. Olha o chute para o gol na forquilha. Mas foi na forquilha o chute do Guto? Impressionante, né? Porque ali na junção do travessão com a trave foi a cabeçada do Vila Nova. E agora é outro lance ali na forquilha, Bianca. É uma pancada do Guto de fora da área. Ele que bate muito bem na bola. Se é um pouquinho mais para baixo, conseguiu o empate. Só para completar sobre esse problema de contusões, além do lago, né? Que está de fora por causa disso, o Calisto, Renan Calisto, muito bom jogador. Teve um problema de joelho. Ficou fora aí dessa reta final. Infelizmente, para o Natural Jardim. Vai para a cobrança. Dá falta. O Marcos. O legal Marcão está ali também, hein? Pode mandar a bomba se precisar. Vem o Marcos em cima do Alemão. A segunda falta que o Marcos bate em cima do Alemão, né? Restando 13 e 10 no primeiro tempo. 1 a 0 no Natural Jardim. Atila soltou. Vila Nova! Gol! Gol do Fatal! No matador Vila Nova do Natural Jardim. 2 a 0. Fica um gol da artilharia, o Vila Nova. Dois gols de oportunismo, hein, Bianchi? Gol de artilheiro! E o Marcos faz uma bela defesa! Que defesaça do Marcos! O Bianchi comenta já, já. Agora dá para comentar, Bianchi. Você lançou o jargão e eu já comprei a ideia. Fatal, Vila Nova! Fatal! 76º gol do Vila Nova. Fica um do Alemão. Numa falha do Atila, né? Soltou a carne ali. Olha o chute! Atila faz a defesa dessa vez! Ele joga a carne para esse canteio! E aí o Atila... Parece que sentiu, hein? Parece que sentiu o Atila e aí vai ser atendido. Tá certo que o nome do time é Natural Jardim, né? Que é um restaurante natural. Esse negócio de carne aí fica mais para o meu lado, né? Mas o Vila Nova gosta também. Tanto é que comprou a carne e fez o gol. Ganha o gol! Do Natural Jardim! Vila Nova faz o terceiro dele! E temos um empate na artilharia! 77 gols para cada lado! 3 gols do Vila Nova 3x0! Por isso, o Centrevili pede tempo porque a coisa tá feia, Bianchi! É, tá feia, tá feia, né? O time encaixou do Natural Jardim. Começou mal, é verdade. Depois do Centrevili teve as melhores chances. Mas depois conseguiu o seu primeiro gol e melhorou. Só que aí o Atila ficou nervoso no jogo, né? Depois daquele segundo gol que ele sabe que falhou. Ele soltou a bola ali na frente do Vila Nova. Ele ficou nervoso. E nesse terceiro gol voltou a falhar. Uma bola que era fácil. Essa bola bateu no Vila Nova, né? Cheira a gol demais o Vila Nova. 77 gols no campo. Não é pra qualquer um, não, não. É só pra ele e pro Alemão. Ambos têm 77 gols. E a curiosidade é que no campo os dois jogam juntos. Lá no Nova União, né? O Alemão e o Vila Nova fazem o ataque. Muitas vezes o Alemão joga no meio. Mas o Atila precisa se concentrar mais no jogo porque é uma final, é decisão. Do outro lado tem um goleiro fechando, que é o Marcão. É difícil passar por ele. Tive uma defesa que você deu até uma entonação legal porque foi muito boa no cantinho. Coisa tá difícil. Tá difícil pro depósito do Centrevili. Vamos ver aí o que que eles conversaram nesse tempo técnico pra tentar acertar a situação. É, porque 3x0 já é um placar difícil de se reverter. E agora vai jogar de goleiro linha, né? O goleiro linha, Bia, que é uma estratégia que acontece quando o jogo está perto do final, né? Nos últimos minutos, uma equipe que precisa buscar o resultado vai de goleiro linha. Só que faltando 12 minutos pra terminar o primeiro tempo, o Alemão vai de goleiro linha. Já tem a estratégia radical a equipe do depósito do Centrevili. O Bianchi já comenta porque desce com o Alemão no ataque. Então o gol tá vazio, o Alemão tá na linha. Se perder essa bola, vai tomar outro gol. Olha só, perdeu a bola. O chute do Marcos foi pra folga, mas já podia ter tomado outro gol. É, então. Só que na linha entra o Cabeção. O Cabeção, ele sabe jogar salão, só que ele é um jogador desesperado. E nessa situação precisa ter calma, porque um erro é fatal. Então não pode desperdiçar a bola, não. Olha só, perdeu a bola o Alemão. Já recupera. Tá com o gol vazio o time do depósito do Centrevili. Olha o Cabeção. Tentou fazer a jogada. Júlio disputou a bola. Volta mais atrás com o Eric. Tá aí o Eric. Olha o toque mais atrás. Tá aí o Guto. Pro Alemão. Domina. Vem pro toque. Perna esquerda. Não conseguiu fazer a jogada do Eric. O gol tá vazio. Domina o Alemão. Vai viver perigosamente. Agora o tempo todo a equipe do depósito sem trevilho. Já perde por 3x0. Cabeção. A bomba. Marcos faz a defesa. O gol tá vazio. Gol! Gol! Do Natural Jardim. Gol do goleirão do Marcos. Marcão balança a rede. 4x0. É uma tragédia anunciada, né Bianchi? Falha do Cabeção. É a falha do Cabeção. Que eu falei antes. É um jogador desesperado. Ele tinha a chance do chute. Mas chutou fraco. Você não pode chutar fraco quando você tá com goleiro linha. Quando você tá com goleiro linha, você tem que tentar chutar forte pra o goleiro espalmar, não encaixar. Ah, e ficou fácil pro Marcão. Foi um belo gol, mas foi um gol fácil. Não tem goleiro do outro lado. Já que tá atuando como goleiro linha. É uma estratégia válida porque o Atila não tava bem no jogo. E o Marcão faz uma defesa. Espetacular a defesa dele com o pé. Olha o contra-ataque. Vem o Júlio pra fazer mais uma. Uma bola bate no Danilo. 4 a 0 pro Natural Jardim. Marcos faz o corte pra cima do Eric. Cabeção. Recupera bem a bola. Olha o contra-ataque. Guto manda a mano ele. O Marcão. Gol! Do Depósito. Centrevili. Diminui com o Guto. Mano a mano com o Marcão. Com a categoria que a gente conhece. Guto diminui bem aqui. 4 a 1. É, o Marcão teve que abrir um pouquinho aquele canto, né? Porque o Eric tava livre pelo lado esquerdo. Então ele ficou na dúvida de fechar o passe e fechar o canto. Pensando que o Guto faria o passe, ele foi um pouquinho pro lado direito. E aí desguarneceu o canto esquerdo dele. O Guto, que é inteligente, bate bem na bola. Fez o gol de honra pra dar um ânimo pra essa equipe aí do Depósito Centrevili. Guto. Faz o toque com o Danilo. Guto, espera a passagem do Alemão. Ele cobrou ali a subida do Alemão. Guto, que é o líder desse time, né? E aí tá apagado o jogo. É falta pra equipe do Natural Jardim. Porque o Alemão só poderia tocar na bola na quadra de ataque, não na quadra de defesa. É a explicação do Eduardo Bianchi. O chute do Marcão. E a tentativa pra fora do delay. TV Aramaçã, que já nasceu, o campeão. Fique ligado, acompanhe a cobertura dos principais eventos do clube. www.youtube.com.br TV Aramaçã. Tem a falta ao Guto. Pode colocar o jogo em 4 a 2. Dá ali um fogo nessa partida, hein? Estamos na metade do primeiro tempo. O chute do Guto. Desvio, Marcão. Marcão. Tava ligado o Marcão. Teve desvio no meio do caminho. Tem lateral pra cobrar a equipe do Depósito. Sentreville. Recebe o Alemão. Querendo atilharia do campeonato. Faz o toque. Pro cabeção. Chega a zaga e corta com o Júlio. Faz um bom jogo o Júlio. Vem o Marcos. Tá merecendo o seu gol o Marcos. Domine. Encarou. Bateu. Só que bateu mal. O Marcos é um jogador muito voluntarioso. Tá sempre marcando forte. Atacando talvez o mais participativo do jogo. Olha só. Olha quem rouba a bola. É o Marcos. E faz um belíssimo passe pro seu irmão. Vem o Villanova. Faz a jogada contra o Alemão. Olha o toque pro Júlio pra fazer. Bateu mal, Bianchi. O Júlio tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Que jogada do Villanova, hein? Fez tudo certinho. Rolou. Falou. Faz, Júlio. E o Júlio fez isso. Não pode. A família Villanova, né? Fez essa jogada. Começou lá com o desarme e o passe do Júlio. Alemão pra diminuir pra fora. Pede o escanteio, o Alemão. Arbitragem marca o escanteio. Tá certo. O Alemão já fica ali no campo de ataque. O problema é que não pode perder a bola. Porque o gol está escancarado. Olha só. O Marcos fica com ela. Arrisca o chute dessa vez. Ele pegou mal, né? A gente teve... A gente tá gravando no dia 9, né? A gente teve... No dia 7. Vamos ver primeiro. A chance do Guto a bola passar. No dia 7 de novembro, a gente teve... O jogo classificou o Corinthians contra o Carlos Barbosa, né? Tipo que joga de laranja, igual essa do Natural Jardim. Classificou o Corinthians pra semifinais da Liga Futsal. Um dos três representantes paulistas, né? Junto com o Sobocaba e Orlândia. E foi assim, com dois gols do goleiro David. Chutando igualzinho o Marcão chutou, né? O goleiro, quando tem este nível alto, como tem o Marcão, tem essa característica de quando o tal goleiro linha adversário já deixar a bola pingar e bater com perfeição. Foi igualzinho o gol que o Marcão fez com os gols que o David fez contra o Carlos Barbosa. O Marcão, aliás, que já jogou futsal profissional em alto nível, né, Paulo? Almeiras, CTBC, Santo André e 1º de Maio. Aí o Alemão. Daqui a pouco o Bianchi fala sobre o Marcão, alto nível do goleirão da equipe do Natural Jardim. O Alemão bate a bola em cima do Vila Nova. É arremesso lateral. Não é arremesso, não é futebol de campo, mas é lateral. Olha o Guto, vem pro chute de pé direito. Olha a defesa que fez o Marcos. O Marcão faz uma bela defesa. Compreção de esquarteio. Alemão. Domina. Com o Guto. Tá aí a qualidade do camisa 4. Chute de primeira, Marcos. Cabeção! Marcão! Sensacional, Marcão! Uma defesa espetacular. Que velocidade de raciocínio do Marcão agora. E pode pintar contra-ataque. Olha o Vila Nova, faz o toque, perde a bola. Tá aí o Egg, que faz a jogada. Só que a bola escapa e o Marcos fica com ela. E o Marcão, Bianchi, que partida ele vai fazendo, hein? Ah, pra quem já conhece. Olha o gol! Do Natural Jardim. E é o gol da artilharia isolada. Leandro Vila Nova faz o quarto e vai a 78 gols contra 77 do alemão. É artilheiro isolado. E contra o alemão no gol, Bianchi. Eu ia falar exatamente isso, né? Gostinho mais do que especial. Passar o seu oponente. E olha o Marcos, vai fazer o gol. Vai dar pro Vila Nova ou vai fazer? Preferiu dar pro Vila Nova e o alemão interferiu. Teve a chance de fazer o seu gol. O Marcos preferiu dar de presente pro irmão. É, agora o Marcos errou o passo. Olha o Marcão, faz o toque com o Júlio. Alemão faz a defesa. Olha a jogada do Guto. Em velocidade, vem o Guto, faz o corte. Vai bem o Marcos, faz o desarme. Aí fica com ela o Marcos. Olha o rolinho do Deleu e fica com ela o alemão. O alemão tava três gols à frente. Já vem a Chinegui aí pro espaço. Cabeção. Mais atrás. Aí o toque. Com o alemão. Entrou o Júnior também, né? Na equipe do Centerville. Olha o Guto. Tenta o toque. Tá perdendo por 5x1 a sua equipe. Olha o cabeção. Marcão, faz a defesa. Já volta o alemão pro gol. Olha o toque pro Vila Nova. O novo artilheiro do campeonato sofre a falta. Agora você pode falar sobre o goleiro Marcão, Bianchi. Agora eu posso, porque tá difícil. Agora pode. É, o jogo muito corrido, né? É difícil e pintou cartão amarelo pro Guto, hein? Nessa falta. O momento que o Marcão, que é o capitão do time Natural Jardim, pede um tempo pra dar uma descansada, né? O Marcão é o melhor goleiro da competição aqui. Já falei isso na disputa do terceiro lugar, no começo do jogo. Jogador que já passou por diversas equipes, né? Você mesmo situa algumas delas aí. O Palmeiras entre essas equipes. A mais importante que ele já defendeu. E o goleiro faz total diferença. E é isso que a gente tá vendo, né? O Atila não fez uma boa partida por aqui. Falhou ali em dois momentos essenciais pra esse resultado de 4x1. O alemão, que não é goleiro, foi ali pra fazer, às vezes, de goleiro linha. E na hora que precisou dele ali pra fazer a função de goleiro, falhou também, né? Mas foi o recurso que o Depósito Sem Trevilho utilizou. Vamos ver se consegue diminuir o placar. Tem um jogador a mais. Fica mais fácil a movimentação de bola. Só que, quando você perde essa bola, tem que ter a recomposição rápida. Se não, você pega um goleiro inteligente, como é o Marcão, você vai tomar mais gols. Que nem aconteceu no jogo do Corinthians, como você lembrou bem, eliminando o Carlos Barbosa na Liga Futsal. E o Atila volta pro gol. Desfaz a estratégia do goleiro linha. O alemão volta pro jogo. Formação agora com Eric, Cabeção, Alemão e Guto. Descansa o Danilo e o Júnior volta pro banco. É a formação que vai à equipe do Depósito Sem Trevilho. E aí do outro lado, Júlio, Vila Nova, Deley e o Marcos, além do goleiro, o Marcão. E a gente vai ver como tá a cabeça do Atila, né? Porque fica sob pressão. A gente entende, né? A situação que ele tá no jogo. Final é sempre um jogo psicologicamente muito complicado pra todo mundo que participa! Gol do Natural Jardim! Júlio merecia o gol dele também. Tinha perdido um gol incrível antes. Esse só completou. Foi facinho, facinho, Bianchi. 6x1. Fácil, fácil. Tava sozinho, né? Falha de marcação. Aí o chute do alemão. Bola passou perto. Vai pra fora. 6x1. Vai ficando uma distância difícil, né? Uma montanha alta antes de se escalar. Com o primeiro tempo sensacional da equipe. De laranja do Natural Jardim. Marcão. Bola em profundidade. Passa pelo cabeção, Vila Nova. Fica no Eric. Aí o Eric é apertado. Tá sob pressão. Consegue encontrar o Guto. Aí o Guto escapa do delay. É apertado. Júlio recuperou. Disputa ali forte entre os dois. Lateral que já cobra o alemão. Vem o depósito Centrevilli. Mais atrás. Alemão. Eric. Com o Guto. Vai mandar a bomba pro gol. E o Marcão faz a defesa. Olha o chute direto. E a bola vai pra fora. Aí o alemão se atrapalhou no domínio. Aí é um pouquinho do nervosismo pelo placar também, né Bianchi? Ah, tá difícil, né? 6x1. É uma contagem difícil pra você se recuperar no jogo. E o nervosismo bate mesmo. Até pela situação que se encontrou no jogo. O alemão já foi pro gol. Tomou o gol do Vila Nova. E olha a chance do Guto. Pode fazer o segundo. Olha o gol! Gol! Do depósito Centrevilli. Eric diminui o placar. Foi fácil também. Meio gol do Guto. Deixou o Eric tranquilo na cara do gol. Sem o Marcão ali pra defender. Ficou tranquilo. Eric faz 2 para a equipe do depósito Centrevilli. Só que tá 6 para o adversário, para o Natural Jardim. E o alemão tenta fazer o terceiro para botar fogo nesse jogo. A bola fica no Vila Nova. Tá aí os artilheiros colidindo na disputa da bola. Cabeção. Se atrapalhou o Cabeção. É ligado no 440 o Cabeção, né? Muitas vezes isso é bom, mas às vezes atrapalha um pouquinho. Aí domina o Guto. Pra cima da marcação. Vem o Guto. Tirou do Vila Nova. Vou tocar lá pro Eric e a bola vai pra fora. Bela jogada do Guto no gol, né, Bianca? Ah, bela jogada, né? E pra passar pelo Marcão tem que ser assim. Só no 1-2 ali na frente. Foi assim que conseguiu o segundo gol. Gol marcado pelo Eric. Camisa 12. Olha o chute do Marcão. A bola vai pra fora. Reposição de bola pro Atila. Já manda lá no Eric. Aí o Marcos. Arrisca o chute pro gol. Vai pra fora. Só acompanha o Atila. 4 e 23 no relógio. Estamos chegando aí na parte final do primeiro tempo. Oito gols, hein? Jogo cheio de gols pra você. Ainda é só a primeira etapa. 4 gols por enquanto é a distância no placar. Alemão pra diminuir. Vai diminuir. Gol! Do Depósito. Sem Treville. Alemão. Diminui o placar pra botar fogo no jogo. Que jogada. Que jogada bonita do Alemão. Belo corte. Fuzilou o Marcão. E a bola passou zunindo a orelha do Marcão. Que pancada. Que golaço do Alemão. Que empata com o Vila Nova agora. Ambos com 78 gols. Essa disputa pela Atilharia vai ser até o final do jogo. Eu tô sentindo, hein? Vai ser muito bacana. Aí a cobrança. Do arremesso lateral. Aí o lateral cobrado. Veio o Guto. Aí domina o Marcos. Veio o Marcos na trave. Acerta a trave. E agora tem uma correção da informação. Uma correção da informação. O Davi vem corrigir a informação pra gente sobre a artilharia. O Vila Nova tá um gol atrás. E o Marcão faz a defesa. Então o Davi primeiro. Um grande abraço pro Davi. Organizador do torneio. Vamos ver primeiro com essa chance do Alemão. Olha o gol! Gol! Do Depósito Centrevili. Cabeção. Passe do Alemão. Cabeção faz o quarto. O jogo vai pegar fogo. Bianchi restando 3,30 no primeiro tempo. Entra no jogo, né? Enfim, o Cabeção apareceu no jogo. Fez ali. É um 2 que a gente tá falando na frente do gol, né? O que complica muito pro goleiro. 6x4 tá vivo. O Depósito Centrevili desfez aquela situação de goleiro linha. E só a correção. Acabei de falar com o Davi. Ele falou que o Vila Nova começou o jogo com 73 gols. Quem havia passado que tinha 74 gols era o próprio Vila Nova. Então o Vila Nova me enganou. Tô bravo com o Vila Nova. Então começou o jogo com 77x73. O Vila Nova tá um gol atrás, então, do Alemão, que foi a 78 contra 77 do Vila Nova. Essa disputa, a parte do título, hein? Que bacana. Guto. Será que vem gol? Tem Marcos e o Cabeção perdeu! Que defesa do Marcão! E o Cabeção perdeu. Era pra botar fogo pra deixar queimando a partida. Olha a chance de cabeça na trave! O jogo é sensacional. Vem o Guto pra tentar fazer o quinto. Faz o corte, bate, ela desvia. Olha o rebote, Marcão! Um milagre do Marcão! O Alemão tinha a chance do quinto gol. O Marcão foi em cima dele, mas tava no lugar certo o goleão e se machucou. Não é assim, Bianchi? Porque ele é louco. E goleiro do Salão tem que ser louco. Que defesa no rebote ali, no chute do Alemão. Ele não teve medo de colocar a mão e fez uma defesaça. Tá sentindo e não é por menos, né? Porque o Alemão chegou batendo e acabou chutando a bola e pegou um pouco realmente o braço ali do Marcão. Agora no lance anterior, o Guto deveria ter feito o passo pro Cabeção. O Cabeçã falou que o Cabeção perdeu, mas era um lance muito difícil. A bola veio a queimar roupa pro Cabeção. Júlio, tenta o toque. O Vila Nova consegue evitar que a bola saia. Que jogo, hein? Que final! Olha o toque! Vem o Guto, não fez o passe pro Alemão. Dominando o Guto, insistindo a jogada. Que bolão pro Egg, que tingol do Marcão. Que milagre fez o Marcão. E é pênalti! Pênalti do Marcos em cima do Egg. E que milagre fez o Marcão. É, o Marcão fez uma baita na defesa e depois o Marcos calçou realmente o jogador de depósito em Treville. Olha o jogo aí, ó, Miguel. Se faz, é o Alemão que vem pra cobrança aí, ó. Se ele faz, vai pra 6x5, um gol de vantagem. E tem muito jogo. Tem um segundo tempo inteiro pela frente. em mais 2 minutos e 20 segundos de primeiro tempo. Se segure no seu sofá, na sua cadeira, no seu computador. Aonde você estiver. Porque o jogo vai ser sensacional. Alemão. Pé direito. Gol! Do depósito sem Treville. 6x5. Uma ação espetacular no final do primeiro tempo. A Alemão deslocou o Marcos. Que categoria, Bianchi? É, no salão não tem como você ficar esperando, né? Tem que des... O goleiro, no caso, né? O goleiro tem que decidir um canto, sair forte ali. Marcão decidiu pro lado esquerdo. Só que o... O Alemão bateu no canto direito dele. Chute rasteiro. Não gosto quando o pênalti é batido dessa maneira rasteira, não. Prefiro chute no alto. Mas o Alemão fez. O que importa é a bola na rede, né? E o Alemão, com competência, marcou o gol que recoloca o depósito sem Treville no jogo. E não cria mais a equipe do Natural Jardim. Será que chega agora? Com a jogada do Marcos e falta. Reclama o Alemão. Reclama o Guto. E o que você achou, Bia? Que eles estão falando que não foi falta. Um lance difícil, viu, Miguel? É interpretativo demais. Eu achei que o Vila Nova viu que não alcançaria a bola e deixou a perna pra se chocar ali com o Alemão. Eu não marcaria. 2 e 2 no relógio pra terminar. O primeiro tempo e a falta é direta. Porque já estourou o número de faltas. Já é a sexta falta coletiva. Então, vem pra cobrança o Vila Nova. É Vila Nova contra a Átila. Pra deixar o jogo em dois gols de vantagem se ele fizer. Vem o Vila Nova, que faz uma final sensacional. Já tem 4 gols no jogo. Vai autorizar o Leandro Ribas. Vem o Vila Nova, pé direito pra bomba! Gol! Do Natural Jardim! Leandro Vila Nova, fera do jogo. Faz mais um. Olha a chance. Da equipe do Depósito, sem trevilha, o chute vai pra fora do Eric. Sete a cinco, Eduardo Bianchi. E olha o toque. Encobriu o Átila, mas não vale. Não vale porque foi com a mão. Daqui a pouco o Bianchi comenta porque o jogo tá no 220. Olha o toque. Alemão. Encarra a marcação do Júlio. Sobrou. Cabeção. Mais atrás. Pro Guto. Pro Clube do Espaço. Que drible do Guto. Deixou no chão. O Vila Nova pediu a falta. O juiz deu a falta. E o gol, Bianchi, do Vila Nova? Ah, bateu a falta ali com categoria no cantinho. O Átila, nesse tipo de cobrança, o goleiro em si, né? Ele tem que sair na bola. Ele tem que diminuir o ângulo. Não adianta ele ficar parado que ele facilita pro atacante que vai bater a falta. Ele tem que sair abafando, como a gente diz na gíria da bola, né? E ele não fez. Achei que acabou facilitando um pouco a finalização ali do Vila Nova. E agora a falta é pra equipe do Depósito Centrivile. Vamos ver se vai ter jogado ensaiado ou a bomba pro gol. Vem o Guto. A bomba pro gol! Gol! O Depósito Centrivile. 7 a 6. Guto! Belíssima cobrança, hein? O Marcão ficou imóvel. E o placar segue o Justinho. Segue um gol e o Átila faz a defesa com o pé. Na tentativa do Marcos. 1 e 30. O segundo tempo vai ser espetacular. 7 a 6. Um jogo sensacional pra você na TV Agamaçã. Olha o Marcão. O toque é pro Marcos. Cabeção. Podia ligar o contra-ataque, mas o Marcos recuperou. Aí a disputa com o Eric e o Eric sentiu, né? Na disputa com o Marcos. Sobrou a mão ali involuntária, Bianca. Pediu desculpa o Marcos, né? É, lance de jogo, né? A bola... A bola não, perdão. A mão do Marcos pegou no rosto do Eric. E o jogo foi paralisado aí corretamente pelo Leandro Ribas. E já é reiniciado. Alemão. Entrega mal a bola ali. Não deu pro Guto dominar bem a bola. Então fica com ela a equipe do Natural Jardim. Pra tentar abrir mais um gol de vantagem, hein, Marcos? Olha o toque bonito do Vila Nova. Saiu o Átila. Que toque foi esse do Vila Nova, hein? Fez o que dava ali, né? Ele tentou ajeitar pro Júlio. Aí o Átila apareceu bem e tirou o perigo. Marcão. Alemão fecha a porta. Ele bate pro gol. Essa bola desvia, hein? O Átila nem viu onde passou. Escanteio. Menos de um minuto pra terminar. 56 segundos. E aí, demorou, né? Estolou o tempo. Estolou o tempo pra cobrança. Então pode pintar o contra-ataque. Alemão. Tenta o toque de primeira. Que bolão! Olha o Eric. Marcão faz a defesa. Aí o Marcão bate. A bola sobra. Deleu e domina. Vai sobrar com o cabeção. Que já liga pro contra-ataque. Guto. No cabeção. Bolão no cabeção pro Eric. Marcão fecha a porta. Sobe o buro. O Marcão não deixa a bola entrar. 7 a 6. Um jogo espetacular. Finalzinho. De primeiro tempo. Tem todo um segundo tempo pela frente, hein? Subir um muro norte-americano, né? Tá ali com a camisa dos Estados Unidos. O Marcão. Seria Marcão Howard. Quisera a seleção americana de futsal. Tem um goleiro desse, né? Final de contas, olha o chute pro gol! Do natural, o jardim faltava. Pra falar bem do Marcão, um gol do meio da rua dele. 8 a 6. Golaço do Marcão. Dizia que quiser a seleção americana ter um goleiro desse. Porque não é tradicional no futsal nos Estados Unidos, né? E o Marcão é um goleiraço. Aí o toque. Da equipe. Do depósito Centrevilli. Perde por dois gols agora. 13 segundos. E pode perder por três. Vem o Marcos pra fora. 8 segundos. Vai terminar. Vem o Guto pra tentar diminuir no primeiro tempo o Marcão. Não! Bela defesa no ótimo chute do Guto. Último segundo. No instante em que o primeiro tempo termina. Ufa! Vamos ter um fôlego agora. Porque foi um primeiro tempo sensacional. 8 a 6. Para a equipe do Natural Jardim. Tem todo um segundo tempo pela frente, hein? TV Agamação. Que já nasceu campeão.